Há dois tipos de sofridores neste mundo. Aqueles que sofrem por uma falta de vida e aqueles que sofrem da sua abundância excessiva. Eu sempre me encaixei no segundo grupo. O comportamento humano não é assim tão diferente do comportamento animal. O comportamento humano não é assim tão diferente do comportamento animal. O comportamento humano não é assim tão diferente do comportamento animal.